Atenção senhores passageiros, a nossa decolagem foi autorizada. Destino, Nova Vida. Levante os seus olhos e veja o que o Senhor já fez por você. Como duvidar do Criador do Céu, Deus, a terra e tudo que nela há. Deus que é o amor, os teus são respirar, os que esperam nele vão se renovar. Deus te renovará. Eu vou correr, sem me cansar, eu vou andar, não vou parar. Eu vou voar, nas asas de Deus, esperarei, eu sei confiar. Levante os seus olhos e veja o que o Senhor já fez por você e por mim. Deus Criador dos céus, Deus Criador da terra e tudo que nela há. Como duvidar, sem me cansar, os que esperam nele vão se renovar. Eu vou correr, sem me cansar, eu vou andar, não vou parar. Eu vou voar, nas asas de Deus, esperarei, eu sei confiar. Eu vou correr, nas asas de Deus, esperarei, eu sei confiar. Eu vou correr, sem me cansar Eu vou andar, não vou parar Eu vou voar, nas asas de Deus Esperarei, eu sei confiar Eu vou correr, eu vou andar Eu vou voar, eu vou parar Eu vou correr, eu vou andar Esperarei, eu sei confiar Eu vou voar Eu vou correr, eu sei confiar Eu vou correr, eu sei confiar